Vocês perdoariam uma traição? Oi mulheres foderosas, estou aqui mais um dia gravando um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é o Eu Nunca Como vocês pediram muito pra que eu fizesse com meu marido Eu tive que convencê-lo mais uma vez a aparecer no meu canal Aparecer aqui nas redes sociais, como vocês sabem ele não gosta muito Mas como vocês pediram e pedido de vocês é uma ordem pra mim Hoje eu vou gravar o Eu Nunca com meu marido E antes da gente começar, eu não posso esquecer de pedir pra vocês Se inscreverem no meu canal, ativarem os sininhos Compartilhar com todas as mulheres foderosas que vocês conhecem E querem compartilhar o meu conteúdo com elas Além de deixar o seu like Vamos para o primeiro Eu Nunca? Amor, eu acho que eu acabei de ter uma ideia O que você acha da gente gravar um Simeone Responde Só que ao invés de eu responder, você vai responder as borra tangas? Não, vai dar merda Pra você que está assistindo, se você realmente quer um Simeone Responde com meu marido Veron Deixe seu comentário aqui embaixo Já tá preparado, amor? Vou me preparar Gente, o primeiro Eu Nunca Ele já começou quente, fervendo Faria um sexo a três? Você, ele e mais uma mulher? Vamos responder isso no final, melhor Por que no final? Eu quero falar agora Essa é muito quente, vamos esquentar aos poucos Essa aí já é tipo o top 10 Nossa, ele gosta de começar com as mais frias primeiro Pra depois ir pra quente Eu gosto de começar pelando, gente Vamos deixar esse clima quente do início ao fim Gente, pra vocês que estão assistindo Vocês acham que a gente faria sexo a três? Vocês acham que ele faria sexo com outra mulher e comigo? Deixe seus comentários aqui e a sua resposta aqui embaixo Lembrando, gente, que essas perguntas Eu abri uma caixinha de resposta lá no meu Instagram E pra você que ainda não me segue no Instagram Eu posto muita coisa lá Tá aparecendo aqui na tela o arroba Simeone Então eu quero todos vocês me seguindo lá Vamos para a segunda pergunta Eu nunca caguei no mato Eu já Eu também já Passei um aperto, rapaz Como que foi, amor? Cagou várias vezes ou uma só? Uma só Deu dor de barriga Foi só pra poder jogar fora mesmo Sair quebrando pra casa Fui embora Eu já caguei várias vezes Quando eu morava na roça Usava até guardanapo Amor, quem caga no mato Limpa com a folhinha no mato Credo Eu, quando eu fiz cocô no mato Eu limpei com a folhinha no mato Na pior das hipóteses Eu pego a cueca e jogo fora Isso, ele corta Então vamos para a próxima pergunta Nossa, essa também é quente O povo tá muito quente, né? Só pergunta quente Ah, falou que é o casal Você já viu, né? Já fez amorzinho com seu marido Em lugar público? Não Nunca Eu nunca Nunca fizemos, gente Ainda Apesar de ser um desejo meu, né amor? Inclusive, né? No nosso encontro Era pra ser, né? Gente, deixa eu contar pra vocês Então Que eu gosto de falar muito Vocês já sabem Quando a gente começou A sair, a ficar A gente foi pra uma balada E nessa balada Ele virou pra mim E falou assim Vai de vestido Plena, maravilhosa Inclusive Sem calcinha Fiquei lá na balada Até 6 horas da manhã E o boy fez o que, gente? Nada Fez eu sair de vestido É, lá Lá E não fez, né? Fez eu sair de vestido Coisa que eu nunca faço É, em balada Saí sem calcinha, inclusive Pra facilitar, né amor? E não rolou nada, gente Arregou, né amor? Pois é, não Aconteceram algumas coisas Que não Não vem ao caso Não vem ao caso Mas Não fiz lá Tô fazendo até hoje Ah, isso que importa Então vamos para a próxima Você já transou menstruada? Eu já Várias vezes Ontem você só não tava menstruada, né amor? Porque nós tomamos banho junto E quando isso acontece, né? Ontem eu tava com preguiça, gente De tomar banho sozinha Aí eu falei Mô, dá banho em mim? Melhor convite que eu poderia receber Para as mulheres que estão Me acompanhando Para as mulheres que também Me fazem essa pergunta Eu não gosto Particularmente não gosto De transar menstruada na cama Acho meio nojento Isso é porque ela não gosta, né pai? Porque eu já brinco com ela Daquele jeito, né? Que guerreiro sou eu Se eu não sujar minha espada de samba? Se deixar ele é de qualquer jeito Da forma que tiver É eu porque não curto mesmo Então eu prefiro estar Debaixo do chuveiro Que eu me sinto mais confortável Então vamos para a próxima Já brigaram por ciúmes? Briguei e acabei com a festa Ele é muito ciumento Para vocês que vivem Me perguntando isso É claro que ele me respeita Ele não mete o louco Comigo Mas com as outras pessoas Então amor Conta para as pessoas aqui Um episódio De uma crise de ciúme É nós estávamos Numa balada E aconteceu De um engraçadinho Meter a cara E eu falei Tá velho Achou o doido Que ele estava procurando Aí deu merda, né? Normal Mas eu tenho me controlado É eu estou medicando ele Todos os dias Para ele se controlar Porque é difícil demais E na hora que eu estiver curado Eu ainda vou continuar Falando que eu estou doente Tá? Continua me dando essa medicação Você gosta, né? Você gosta, né? Gosta Então vamos para a próxima Já fez Você entendeu? Claro, né? Você não é bobo, né? Eu vou deixar isso para você Para você mandar aquela frase Gente, eu gosto muito Muito, 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 muito Inclusive se eu tivesse nascido Com a parte da frente costurada Eu não ia sentir melhor falta Né, amor? Eu só gosto pra caramba Que loucura, amor Vamos para a próxima Eu nunca fui algebada Na hora do... Eu nunca fui Morro de vontade Como vocês sabem Sou casada com um policial civil É a minha tara Por que você nunca realizou Essa vontade minha, amor? Não te falta algema Não te falta nada Por que você não me prende? Não, não A algema que eu uso Ela não está própria Para eu usar com a minha esposa Não, porque já passou E muitos outros Compra uma então E realiza o meu desejo, amor Vou comprar uma zero Vou deixar do lado Adoro algemar o povo Adoro prender o povo A esposa dele Quer ser algemada E não algema A gente me ajuda Inclusive eu vou colocar Uma barra de ferro Na beirada da cama Para ver o que Que ia ficar algemada Adoro, vai Adoro Você sabe que eu gosto Você sabe Amor Nossa senhora Atendo todos os seus desejos Não tem outra opção Senão você não sai Senão eu não me solta Então a próxima pergunta Finge prestar atenção Enquanto o outro Está xingando? Às vezes Eu já ou eu nunca? Eu já Quando, amor? Quando você começa a falar Eu tenho que prestar atenção Deixa de ser mentiroso Você não finge Você não presta atenção Em nada que eu falo Eu falo com ele Cinco horas na cabeça dele Aí ele está lá Viajando Olhando para mim Aí eu vou e faço Uma pergunta relacionada Ao que eu estava Conversando com ele Ele me diz O que foi mesmo Que você falou? Ele é desligado 100% desligado Parece que ele vive Num mundo encantado De Bob É de Bob ou de Alice? É muita coisa Para eu pensar É mundo encantado de Bob Mas eu não vivo assim Eu fico tentando entender O que é Essas muitas coisas Que ele fala Eu não Eu não gosto Da pessoa estar me xingando E eu não prestar atenção Eu até presto muita atenção Para xingá-la de volta Então vamos para a próxima pergunta Eu nunca fingi ter dor de cabeça Para não fazer amorzinho Eu muito mesmo Eu nunca Eu nunca, gente Eu posso estar com dor de cabeça Posso estar com o que for Não tem desculpa Não é amor Inclusive quando eu estou de cabeça O meu remédio é esse Essa é legal Todo mundo me pergunta isso Vocês já fizeram um vídeo Na hora H? Vários Gente Inclusive faz um vídeo por dia O nosso celular Aparece mais um x vídeos Nossa Agora é pronto Do teu aparelho celular Já vou contratar um seguro O pessoal vai querer pegar Esse telefone de qualquer jeito Vai não amor Tem senha Não dou minha senha Nem se me matar Nem me torturando A pessoa consegue a senha Do meu celular Mas respondendo A gente grava sim A gente faz vídeos A gente tira fotos Não é amor Temos um acervo ali Só divide e fotos Lembrando que quando a gente Começou a se relacionar Eu vivia pedindo O meu marido Na época atual Ficante Ele me mandar nudes Ele não mandava Ele não Eu nunca fiz isso E eu sempre gostei Aí até que eu conseguia Primeira, segunda Eu falava Amor manda um vídeo Total Fiquei com vergonha Ai lembrei de cada coisa Aqui Ai então vamos pra próxima Já fizeram suruba? Eu nunca Eu também nunca Nem com ele Nem com outra pessoa Lógico Mas ele já fez Tá gente Quando ele era solteiro Qual você conversar? Como é que você sabe? Eu sei meu filho Eu sei de tudo Eu sei de tudo Eu sei de tudo Eu sei de toda a sua vida Eu sei até a última hora Que você fez xixi Ai 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 A próxima Fingiriam estar gostando Do amorzinho Para agradar o parceiro? Eu nunca Mesmo porque não tem jeito É guarda leite É vaca Não fingi nada não Gente Eu nunca fingi Eu jamais fingiria Eu sou aquela mulher Que eu faço questão Que a pessoa saiba Que ela não tá indo bem Em relação ao meu marido Eu falaria Não tá legal nisso Não tá legal naquilo Mas eu não fingiria Jamais A bem da verdade Nós somos uma faculdade Tá aqui Não Melhorou aqui Opa No outro dia Já tá perfeito Eu vou estar aprimorando Cada dia Uma faculdade Diferente Essa pergunta Também é muito legal Muitas pessoas Perguntam isso Vocês perdoariam Uma traição? Eu nunca Eu também nunca Todo mundo que me acompanha Já sabe Não perdoo Em hipótese alguma Não sou evoluída A esse ponto Nem quero me tornar Evoluída a esse ponto Então eu não perdoo Próxima pergunta Essa eu acho que é só pra mim Engole ou cuspe? Vapo Vai fora A pergunta é pra mim Mas quem vai responder é ele Mô Eu engulo ou cuspe? Engole Ainda passa o dedo No canto da boca Ai gente Que podre Próxima pergunta Gente Que o clima tá esquentando Que deve ter um calor Essa é pra você Eu nunca deixei de jogar bola Porque a mulher não deixou Eu nunca Gente tem dias que eu mesmo Falo pra mim Não amor Vai jogar bola Vai fazer alguma coisa Vai sair com seus amigos Não ele não vai Então pros amigos do meu marido Que estão me acompanhando no canal Estão assistindo o nosso vídeo Quando ele não aparece nas peladas Não é porque eu não deixei não Viu? É porque ele tem coisa melhor em casa Pra fazer Tá bom? Ele é viciado Viciado na pelada Muito Próxima Essa aqui foi a primeira que eu fiz Que você falou assim Deixa ela pro final Ah passou Passou Tem que responder Não tem que responder A resposta é Eu nunca Ou eu já Mas você vai responder De acordo com o que a minha Inscrita perguntou Fariam sexo a três Você Ele E mais uma mulher Não faria não Porque a vontade que dá no boi Dá na vaca Amor O que que tem? E eu tenho estrutura pra isso não Não aguento segurar esse rojão não Mas você já não fez com outras mulheres? Quem? Eu sei que tá falando Eu sei de tudo da sua vida Eu sou FBI gente Ele fez quando era solteiro Quando não tava comigo Aí eu tinha vontade de fazer Ele nunca quis fazer Eu acho que ele fica pensando assim Se eu aceitar Ela é doida Ele sabe que eu sou doida Vai passar dois dias Ela vai pedir pra fazer Ela e mais dois homens Ele e mais um Só que eu não tenho vontade Então como era um desejo só meu Eu deixei isso pra lá Nunca mais toquei no assunto Estou tocando hoje Porque as pessoas sempre nos perguntam isso Tudo tem que ser feito Por vontade dos dois Tem que ser resolvido por dois Tem que ter uma sintonia legal Tem que ter uma vibe legal Então como era uma vontade minha Não era uma vontade dele Isso coisa do passado Hoje em dia eu não tenho vontade mais A gente raramente toca nesses assuntos Estamos tocando pra gravar esse vídeo Porque fizeram a pergunta Então hoje atualmente Eu não tenho essa vontade mais Eu não tenho esse desejo mais Ufa Ufa Como se fosse muito difícil né Você fazer uma coisa dessa né Aqui ó Pessoal 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 Aqui Eu sei que vocês fazem as perguntas aí Na maior Das boas intenções Às vezes não Mas muda Essa aí nós respondemos Que medo hein moco Você tá Será que ele tem medo de eu gostar mais da mulher do que a dele Todo homem corre esse risco Sabe por quê? Uma mulher conhece a outra Aí você se foge Esse risco você não corre nunca Eu gosto Eu gosto Confio no meu taco Eu gosto de homem Apesar de não ter nada contra Eu tenho várias amigas que curtem mulheres Mas eu gosto de homem Eu gosto de você Então esse risco você não vai correr Confio demais no meu taco E chegamos ao final Com mais um vídeo Mais um quadrinho aqui do meu canal Que é Eu Nunca Pra vocês que assistiram Querem mais Deixa os comentários aqui embaixo Pra quem tá me acompanhando E ainda não se inscreveu Se inscreva no meu canal Deixe seu like Compartilha Ativa os sininhos Obrigada por ter participado Mais uma vez Às poucos ele vai acostumando Eu já falei isso com ele Amor Às poucos você vai ficar igual um ator Na frente das câmeras Então pra quem nos assistiu Mais uma vez obrigada Espero vocês no próximo vídeo Beijo Moça fica muito tímido Da próxima vez eu vou fazer o Mickey Não de forma nenhuma Porque quando a gente deita Você joga ele longe Todos os nossos quadros São feitos aqui na cama Na cama Eu represento o Mickey E você representa a Minnie É a Mickey e o Minnie Ah tá, Mickey e o Minnie Então beleza No próximo vídeo Você vai estar mais solto Eu já te falei Que é só pegar o